Quem adivinhar aonde eu estou ganha um real. É, um real. Ganha um real se adivinhar aonde eu estou. É, tô num lugar sentadinha. Aonde? Na privada. É, tô descarregando, digerindo todas as maldades que já foram digeridas, né, contra a minha pessoa. Agora eu estou digerindo elas aqui jogando fora porque o que não é bom a gente se joga fora, né? Então merda a gente se joga fora, né? Então tô jogando todas as merdas fora. Não quero merda no meu canal Rose Franco Vida Real. E nem no canal novo meu aí, né? Rose Franco na cozinha. Nada de merda. Tudo com perfeição. Com perfeição. Quem quiser ficar com as merdinhas fica. Tô distribuindo. Beijo, galera. É só uma resenha de mim mesma. Fui, tchau. Beijo de latinha.